Seguindo a tua palavra A honra e glória de Deus Seguindo a tua palavra Com vocês, METE FUSICAMENTE Aê, o que a gente vai te falar hoje aqui Ostente a vida, ostente o amor pelas pessoas E não o amor pelas coisas, pelos bens materiais A vida vale mais do que tudo Mas o mundo tem dito que é mais importante ter do que ser A mulherada tá a milhão aí na rua Atrás de coisas materiais Pessoas estão cheias de coisas, mas sua vida vazia Isso aí não vai te levar a lugar nenhum Vai tudo botar com dó Quanto mais, liga aí na ideia Quanto mais pornografia Mais criança sem família Quanto mais ostentação Mais moleque na prisão Quanto mais antologia Mais jovens morrem na periferia Quanto mais ilusão Mais o povo entre depressão Quanto mais pornografia Mais criança sem família Quanto mais ostentação Mais menor na fundação Quanto mais antologia Mais jovens morrem na periferia Quanto mais ilusão Presta atenção na ideia Ei, quem que tá pegando bem? Não tô entendendo bem Só inveja e rancor Ninguém ama mais ninguém Pro dinheiro somos refém Pro capitalismo também O consumismo é desfreado E tão todos indo no mesmo trem De cada criada que eu digo quem é Hoje tu vale aquilo que tens E só se vai trocar os seus pés Se sua vida for ser subvence Pra eles não ter Vale mais que eu ser O único ser que eles querem ser É ser igual o campeão Que eles viram ostentando na TV Na TV pro povo Como as mina da hora Ostentando os cano E puxando até o fumo E os menino novo vendo E só agora Quer meter os cano Pra comprar o Mizuno E o sonho de passar não é mais jogar bola Nem ir para a copa Jogar no Brasil Querem ouro em prata Carros e boxe E no Youtube viram de Deus Ostentam a falsa bomba Que no final não vai dar E nada só gera Vidas vazias Contraquiçadas Uma depressão generalizada Quanto mais Histografia Mais criança sem família Quanto mais Sentação Mais menor na fundação Quanto mais Ação Logia Mais jovens morrem na periferia Quanto mais Ilusão Mas o povo entra em depressão Quanto mais Histografia Mais criança sem família Quanto mais Ossentação Mais moleque na prisão Quanto mais Apologia Mais jovens morrem na periferia Quanto mais Hoje tá assim nas quebradas Se liga só Os moleque morrendo Os moleque matando As novinha chapando E engravidando E os moleque que catas lina Os milha que catas os moleque Todo mundo curte o alto Uma farinha Um beck O lança O lança Do naide Ele sorri como criança Todo mundo entra na dança E faz da vida uma bestança Os mano que é esquema das mina Os mina que é esquema dos mano Mas todas as mina Engravida Os mano Sai fora e me passa um pano Quanto mesmo Quanto mesmo Quanto mesmo Tenho idóquio Tenho fama Tenho uma mina Pra cada dia Da minha semana Faio vida de bacana Elas gostam da minha grana Digo elas de cachorra Mesmo assim Elas me amam Seu zica na quebrada Tem as carangas chapada Soltada Rebaixada Filmada Turbinada As botoca Empinada Caso a minha mortada Mas se não tem amor Se não tem Jesus Tudo isso Garoto não vale nada Quanto mais pornografia Mais criança sem família Quanto mais Oceitação Mais moleque na prisão Quanto mais Sociologia Mais jovens Morrem na periferia Quanto mais Ilusão Mas o povo Tem que ter pressão Quanto mais Pornografia Mais criança sem família Quanto mais Oceitação Mais moleque na prisão Quanto mais Sociologia Mais jovens Morrem na periferia Quanto mais Ilusão Se liga só, a mídia incentiva pornografia, ostentação, capitalismo, incentiva orgia, mediocridade, ódio, rancor e consumismo A periferia que é maioria, dentro do isso ainda bate palma, por isso que vários estão com uma ferida e um vazio dentro da alma Que o dinheiro e as coisas do mundo, nada e ninguém pode resolver, mas só o amor da sua família e só Jesus pode preencher O mundo tá cego, rancoroso, egoísta, depressivo, o povo tá andando morto e só aparentemente tá vivo Não se tem respeito pela criança, o jovem ou adulto, o branco da paz se manchou de preto e esse preto é o preto de luto Muitos fingem que não estão vendo jovens da deprê morrendo, as estatísticas estão crescendo, parece que nada tá acontecendo Pior que tá, pior que tá, temos que fazer algo pra mudar, senão a criança daqui a pouco que saca uma arma pra engatilhar Pra te roubar, pra te roubar, vai bolcando na sua garganta, vai reclamar, vai reclamar, tarde demais em uma maladia Quanto mais pornografia, mais criança sem família, quanto mais ostentação, mais moleque na prisão Quanto mais astrologia, mais jovens morrem na periferia, quanto mais estilosão, mas o povo entra em depressão Quanto mais pornografia, mais criança sem família, quanto mais ostentação, mais menor na fundação Quanto mais ostentação, mais jovens morrem na periferia, quanto mais estilosão, mas o povo entra em depressão É isso que o mundo tem pra te oferecer, uma falsa alegria, uma falsa paz, que é baseada no que você tem e não no que você é Mas as coisas nunca valerão mais do que a vida, a vida vale mais do que tudo Ame a vida, ame as pessoas e não as coisas, meu irmão Projeto Rick Rock pela valorização da vida, muito prazer, Max Musicamente Hoje já são 5 bilhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento É isso que esse sistema capitalista tá gerando aí A pornografia é a ostentação material, ostente a vida, meu irmão Ostente a palavra de Deus, ostenta Jesus na sua vida Faça um barulho! Plum, plum, plum!